Meu coração quer você, meu peruco é putaria Eu fico dividido entre amor e a orgia Gosta de correr esse risco com os profissão Perigo, vida de luxo pra ela é se envolver com o envolvido Disso, ela sabe bem, Gemini chamando o fogo dos amigos Disso, ela sabe bem, Gemini chamando o fogo dos amigos Douglas da zero meia, o brabo tá online Ela quer o R Costa, que é o profissão perigo Ela quer o R Costa, porque ele é envolvido Vai, faz isso, você tá não pode A pista é a maior cachorra, em casa ela é sanguinha A pista é a maior cachorra, em casa ela é sanguinha A princesa do papai é a mais puta das seis amigas Douglas da zero meia A princesa do papai é a mais puta das seis amigas A torna das seis amigas Ela é a mais puta das seis amigas A banda da história da amiga uman Acesse a levar o RStar, que é a Посnosis E eu o homem do coração para você na torno do peito Você meia dummy Pros Adjust Os caras da putaria Todos esses caras estão sub- back Ida Saud, eu não sou né? E a união é mal as mãos E que foi pra...